O Exército do Egito apresentou um pedido de desculpas nesta quinta-feira pelas mortes registradas nos violentos confrontos entre as forças de segurança e os manifestantes, que exigem a saída do poder militar. Em um comunicado publicado em sua página no Facebook, o Conselho Superior das Forças Armadas lamenta e apresenta desculpas pela morte como mártires de filhos leais ao Egito nos recentes acontecimentos da Praça Tahrir. Na noite de quarta-feira, o local foi palco de novos e violentos protestos. Os confrontos iniciados no sábado no Cairo e em outras cidades do país deixaram 35 mortos e mais de 700 feridos.